Fala pessoal, tudo bem? Não sabe como estudar raciocínio lógico para o concurso da Prefeitura de Salvador? Está encontrando dificuldades em equivalências lógicas? Pessoal, seus problemas acabaram. Vamos dar um basta nisso hoje com essa dica MPP. A dica MPP associada ao método MPP, onde iremos quebrar a questão praticando esse método, com certeza vamos mudar a história da sua vida na matemática e no raciocínio lógico. Venha estudar com a gente, venha fazer parte dessa equipe vencedora, que mais aprova em todo o Brasil. Na descrição do vídeo, pessoal, colocamos o nosso curso para a Prefeitura de Salvador. É isso aí, lançamos esse curso com muito carinho para vocês. Está tudo bonitinho aqui embaixo, na descrição do vídeo. Está lá, nível médio, nível técnico e nível superior. Aí você tem que ver o cargo. Se for, por exemplo, para professor municipal, especialista em políticas públicas, já é nível superior. Ah, Marcão, vou fazer para a Guarda Municipal. Aí é nível médio. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente. O nosso telefone, o nosso WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Vai lá, que a gente troca uma ideia. Ou, através das nossas redes sociais. Instagram e página do Facebook. Agora é com vocês. Você pediu, nós atendemos. Está aqui o nosso curso para a Prefeitura de Salvador. Beleza? Simbora para essa questãozinha. Para a gente quebrar mais uma questão da FGV. Vamos lá. Está aí as minhas redes sociais. Vamos lá. Questãozinha. Olha aí, pessoal. Dada a proposição. Se eu investigar, então eu descubro o assassino. É correto afirmar que ela pode ser reescrita. Cara, falou em reescritura, falou em equivalência. Ó, reescrita sem alterar o sentido lógico. Então, isso é sinônimo de equivalência. O que diz a primeira regra de equivalência? Que é a mais usada. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo e inverte. Nega tudo e inverte. Então, vamos lá. Negando tudo. Se eu investigar. Vai ficar se eu não investigar. Beleza? Eu descubro o assassino. Negando vai ficar eu não descubro o assassino. Então, só falta agora fazer o quê? Inverter. Não basta só negar. Tem que inverter. Então, a segunda parte, ela vai ser a primeira. Como é que vai ficar a reescritura? Se eu não descubro o assassino, então eu não investiguei. Aonde está a frase com esse mesmo sentido lógico? Está aqui na letra B. Se eu não descobri o assassino, então eu não investiguei. Gabarito, letra Bravo. Não descobriu o assassino, então eu não investiguei. Beleza? Então, pessoal, sempre cai uma dessa nas provas. Sempre, sempre. Então, é um tema certeiro que com certeza vai estar lá na sua prova. Beleza? Vamos trocar uma ideia rapidamente? Vou apagar aqui, né? Para a gente bater um papinho. Então, pessoal, vamos lá. Rapidinho. Não vou tomar muito seu tempo, não. Nosso curso para a Prefeitura de Salvador. Se você chegou até aqui, é porque você está interessado, né? Você está interessado aí no nosso curso. Vamos lá. Nosso curso formado pela teoria, mais o exercício, que seriam os aulões ao vivo, né? Esses aulões já ficam salvos lá no seu curso, né? Vai ficar tudo salvo lá. Então, você vai ter o teórico, a teoria, e vai ter esses simulados para você praticar lá no site. Só que o nosso curso teórico, ele é associado também a exercícios, né? Para valer. Vai ter a teoria com a prática. Já tem bastante exercícios ali. Só que pensamos um pouquinho e criamos uma bonificação. Pô, vamos dar isso aqui de bônus para os caras? Beleza. Qual seria o nosso bônus, pessoal? Vamos lá. O que você tem de bônus além do curso? Agora o bônus. Você vai levar um CTP-FGV com 100 questões, né? Para você ter mais exercícios para praticar. Vai ter ali mais uma apostila de RLM comentada com mais de 100 questões. E você vai ter ainda cinco simulados interativos que retratam a realidade da prova. É como se você estivesse fazendo a prova. Vai ter um temporizador, né? Você vai olhar lá, vai ter um temporizador, né? E você vai ter aqui toda aquela adrenalina de prova, né? Treino fácil, né? Treino duro, jogo fácil. Então, você vai ter ali, vai fazer o seu treinamento. É a realidade da prova. E você vai ter o teu percentual de acerto. Então, você já vai ter uma noção de como você está. Beleza? E no final, vai ter a correção em vídeo. Para você aparar aí todas as arestas. Ah, pô, errei essa questão. Por que eu errei? Aí você vai olhar lá o vídeo. Beleza? Quanto custa isso tudo, Marcão? Quanto custa, não. Qual é o seu investimento? Vamos lá. Nossa venda. Como é que funciona a nossa venda? Começou com a pré-venda. E depois, criamos o sistema de lotes. Que é o primeiro, o segundo e o terceiro. Ó, a pré-venda já foi e o primeiro lote já foi. Estamos no segundo lote. Qual é o valor? R$159,90. Você pode pagar à vista ou parcelar em até 10 vezes sem juros. Até 10 vezes sem juros no cartão. Então, você também tem essa possibilidade. Pode comprar no boleto ou você pode pagar no cartão parcelado. Aí fica a seu critério. O investimento está bem legal, bem bacana. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente. Através das redes sociais ou através do nosso telefonezinho que está aqui de contato. Beleza? Pessoal, recado dado agora é com vocês. A luz chegou. Eu tenho certeza que esse curso vai mudar a história da sua vida no raciocínio lógico. Preparamos com muito carinho. Já conhecemos tudo o que a banca pensa. Então, fizemos o curso com tudo isso. Aplicamos o método do MPP, não escondemos o jogo. E, cara, agora é você. Beleza? Agora está com você. Show de bola? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Vamos lá.